Estrada 343 Curva não, curva sim Estrada 343 Curva não, curva sim Tem fantástico no chão Um bom no teu jardim Oh, mas isto não é nada Nem tanto quanto um povo a querer fugir É só o tempo, o tempo A ter de lá o vento e querer fugir Levar-te ao longo do meu mistério Fechar a porta, voltar a abrir A ter de lá o vento e querer fugir A ter de lá o vento e querer fugir Obrigado.